E aí galerinha aqui do canal, é o Gustavo, e hoje galera trazendo um álcool de vocês e tal, e hoje eu vou aqui pra mais um vídeo que eu vou fazer aqui na mansão, eu tô querendo fazer a cozinha já, né? Tipo, porque não vai ficar muito só em construções, né? Quero pensar um pouco mais na mansão, porque né? Duas horas fazendo essa mansão, né? À toa? Não, eu não sou besta, ixi Maria! E aí galera, bom, é a cozinha, vai ser o local aqui nosso de comida, né? Bom Um, dois, três, né? É, ficou bom Bacana, né? Ó, agora vocês passam tudo aqui, né? Bom, aqui, vai ser as coisas aqui de lavou a louca, cozinha, geladeira aqui E aqui eu vou deixar passar a sala de jantar, né? Bom Crafting table Galera Só pra falar pra vocês, crafting table nós estamos mostrando Bom, nós não vamos precisar, né? Por que, né? Nós não vamos precisar, por quê? Bom Às vezes as regras devem ser quebradas, né? Mas Cadê não é de nada, né? Mas Olha só isso daqui, ó O que é que tem nessa casa? Pô, o que tem nessa casa? Que bichinho é essa casa? Hum Não vou nem falar nada pra vocês Tem até comida ali, né? Ali, né? Depois eu vou fazer a cozinha da minha casa, né? Vamos lá A gente tem que colocar uma crafting table aqui, né? E Ó Vê quem vende como é que eu vou fazer Segundo minhas táticas Ó Aí, aí Tá bom Beleza Aí Aí E depois eu vou colocar aqui, né? Ah 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 Pã E aí Beleza Olha Olha Tá bonito Tá bacana Ó Ah Rapaz Ó Agora Eu vou fazer Seis, né? Aí Tá ficando bonito Bom Mas Bom Eu não vou Pelo menos Eu não vou fazer assim, né? Por quê? Vou fazer baú Por quê? Tô um baú, né? Tô de madeira, né? Bom Sete Um, dois Nossa, droga Ai Ai, é Certinho Mano Ai Galera Esqueci de uma coisa Vai ficar Ou vai Dá bom Eu acho que vamos ter que trocar Mas Isso não é problema Ó, galera É É É Aqui É Agora Eu vou Localizar o lugar do fogão Da pia, né? É Esses três aí O fogão Ó O fogão Já sabe De onde vai ser o forninho Eu Coloquei os negócios aqui, ó Né? Vamos 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 lá Nossa Senhora Não, galera O que Não Galera Aqui Vocês vão Nossa É É Bagulho Do bagulho Do bagulho Do bagulho Ok Nunca vi Não O bagulho O bagulho Ixi É É É bom ter Sua própria Sua própria Sua própria Fogão Vai Só Vou levar Outro Dois Mas A pia, né? Como é que eu vou fazer a pia? Eu vou Como é que faz caldeirão? Caldeirão Não Não sei Como é que faz caldeirão Ixi Bom, mas depois eu dou uma olhada Não sei Depois eu improviso Aí Eu não sei se eu sei É Já sei Como é que eu vou fazer o jantinho Bagulho Ah Só se esses caras já vão me ajudar Galera Já chega a cozinha aqui do lado Já come tudo Enchei na pança E vai embora Quisado improvisar Aqui, ó Tá bacana Galera Eu coloquei o botão Pra dizer que é pra abrir Eu queria fazer Bolo Colocar dois Pra cada um Não dá briga, né? Aí, ó Tá ali Beleza Tá aí Agora eu vou fazer aqui Bom, galera Eu tô fazendo Pro máximo Vou precisar Não pegar Desses negócinhos Aqui Como é que faz? Preciso de Nossa Caraca Eu tô procurando Aterro Não, não quero ver Se estão sendo saídas Não, não quero ver Não, não quero ver Agora eu não estou Tão muito chato Ó Dá uma manhada Oxi Cadê? Cadê? Mano? Mano Não é muito duvado Aqui no frente Ó Mano 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 Vou chegar pro creche Que tal Agora eu não estou Comido Aí Aí no coração Mas até aqui no cliente Tá bonita Tá bacana E o vídeo vai ficar por aqui Espero que gostem Deixa o seu like E falou